O presidente Jair Bolsonaro participou no Japão da cerimônia de ascensão do novo imperador do país, Naruhito. O novo soberano de 59 anos se tornou imperador do Japão após a abdicação de seu pai, Akihito, algo inédito nesta dinastia em mais de dois séculos. A cerimônia com rituais religiosos simboliza a ascensão ao trono do crisântemo. Entre os convidados estrangeiros, vários chefes de Estado, como Jair Bolsonaro, e representantes das famílias reais, como o rei Felipe da Espanha e o príncipe Charles da Inglaterra. O próprio Naruhito se autoproclamou imperador, na presença de 2 mil convidados no Palácio Imperial de Tóquio. No fim do dia, o presidente Bolsonaro e outras autoridades participaram de um jantar oferecido pelo novo imperador. Motivo de satisfação, de orgulho, na nossa parte, ação de respeito e consideração com o povo japonês. O presidente também se encontrou com o colega da Ucrânia. Volodymyr Zelensky demonstrou interesse em comprar aviões fabricados pela Embraer. Em conversa com jornalistas, Bolsonaro lembrou que um dos focos desta viagem é abrir mercado para os produtos brasileiros. Nós vamos dialogar, fazer acordos, para que investimento na área de infraestrutura se faça presente. Tem que fazer a nossa parte. Nós conseguimos, por exemplo, através de infraestrutura, fazer renascer o modal ferroviário, diminuir o preço do transporte, aperfeiçoar a tecnologia. Nós podemos fazer a nossa mercadoria chegar de forma mais competitiva nesse país. Obrigado. Obrigado.